Oito e meio, o que falar desse jogo grandioso de semifinal e a eliminação do Jarema? Digno de semifinal, jogo difícil, jogo equilibrado, as duas equipes com chance, o tempo inteiro a gente pecamos nas finalizações, bola na trave, passando em cima da linha ali, contra-ataque, então a gente não foi letal, a equipe do Pato, as oportunidades que teve, fizeram os gols, fizeram toda a diferença, sair na frente de um jogo como esse tem um peso muito grande, a atmosfera conspira a favor e eles tiveram isso, a gente levou o jogo equilibrado até o final, falar o que? Ginásio lotado aqui, ginásio lotado lá, dois grandes jogos, só quem tem a ganhar é o futsal brasileiro, a gente mostra mais uma vez que o futsal chega forte, o Pato chega na final com todas as condições de ser campeão, amanhã a gente vê quem passa do outro lado, mas é isso, o Jaraguá de novo na semifinal brigamos com a final de liga, uma equipe que sofreu turbulência durante toda a temporada, tivemos troca de comando, perdemos jogadores e a equipe foi se superando a cada jogo, em alguns momentos rodou ali entre as últimas colocações, faltando quatro rodadas para acabar a liga, a gente era o último colocado e hoje a gente cai de pé numa semifinal de liga, brigando até a final, até os últimos minutos ali para poder ganhar, conseguir a vaga na final, parabéns para o Pato, parabéns para o Jaraguá, que o Pato possa ter uma boa sorte, que o Jaraguá possa continuar a caminhada e que essa semifinal pode ser, quem sabe um retorno do Jaraguá para estar sempre nas semifinais, como foi durante tantos anos, né, e é isso aí, está todo mundo de parabéns. Beleza, esse foi oito mesmo, valeu oito mesmo. Foi. João Neto, do Jaraguá, goleiro, falando sobre a eliminação, o que não deu certo nesse encontro com o Pato, João? Não é questão de não dar certo, não dá certo, eu acho que a partir desse momento que chega a ser um final de liga, tem uma equipe extremamente competente do outro lado, o fato de não termos conseguido resultado dentro de casa contra um Pato que joga de uma maneira menos ofensiva quando está fora dos seus domínios, acabou pesando muito contra a gente, o Pato aqui no Doli Valavada é muito forte, mostrou mais uma vez hoje, a gente não soube suportar a pressão, por mais méritos dele do que o demérito nosso, de qualquer forma uma grande campanha do Jaraguá nesse processo de remontagem aí de uma camisa pesada, que é a nossa, a gente fica orgulhoso, apesar da eliminação, a gente sente, fica triste, mas diante do que a gente fez nessa liga, de estar quatro rodadas na primeira fase em último lugar, e chegar até a oportunidade de desfrutar de um momento como esse, de estar entre os quatro melhores. Tendo chance de chegar na final, a gente fica com um pouco de lamentação, por saber que podia ir mais longe um pouco, mas também feliz por todo o esforço, pela capacidade de reação que ele mostrou durante a competição. Que lição que fica na posição dele? A lição que fica eu acho que aqui nos mata-matas, na semifinal principalmente, ganhar em casa é fundamental. O Pato, como eu falei, é muito forte aqui dentro dos domínios dele, e eu acho que faltou um pouco mais de letalidade na gente no jogo de ida, para trazer o resultado para cá e jogar uma pressão completamente diferente. O Pato não jogaria tão solto como jogou hoje, caso não tivesse ganho lá na arena. Então a gente veio para cá com um peso muito grande sobre os nossos ombros, e não conseguimos suportar essa pressão, a qualidade do Pato também acima de tudo. Então fica essa lição de que nesses grandes jogos, grandes equipes, ganhar em casa é fundamental. E aí, Jean, não é sensação, né, Jean, apesar da luta lá, aqui, ter sido eliminado no semifinal de dele? A sensação é pior, né, cara? Ninguém quer ser eliminado. Mas esse time está de parabéns, de qualquer forma. A gente teve um ano muito turbulento, no qual a gente teve muita dificuldade até para classificar. E nos mata, o time mostrou sua força, conseguiu chegar entre as quatro melhores equipes do Brasil, e isso é ótimo, diante de tanto sacrifício que o time teve, saída de atleta, e mesmo assim o time se demonstrou forte. Mas é isso aí. Parabéns para o Pato, que conseguiu a vantagem, decidiu a decisão na sua casa, pela campanha que fez. E o nosso time está de parabéns por tudo que demonstrou isso. A defesa do Pato está difícil de chegar, lá e aqui. É uma boa defesa, é uma boa equipe, né, cara, no qual vem mantendo aí uma sequência aí já de dois, três anos aí. Mas é isso aí. Agora é férias, né, e assistindo pela televisão. E o ano que vem, contratinha, ensinado, Pato, o pessoal te procurou, né? Agora que acabou o jogo, você pode falar. Não, cara, vou deixar rolar, vamos deixar rolar aí e aproveitar a família agora, que é o que interessa agora nesse momento. Mas tem contato? Houve um contato, agora vamos deixar rolar. Você gostaria de jogar? É um grande time, né, cara. Como eu falei, vamos deixar rolar, deixar as coisas acontecerem naturalmente, e é isso aí. Você tem um bom contato com Lacerda? Não, não tenho contato nenhum. Entraram em contato comigo, sim, e vamos ver, vamos ver o que acontece. Com o que você conversa, Doutor Pato? Ah, cara, já conversei com duas, três pessoas aí diferentes já. Mas, como eu falei, vou deixar rolar. Seja bem-vindo, se for. Se for o caso, sim, obrigado. Abraço, tá, eu já. Vou puxar.